Os telefonemas do Newton. Sempre que um telefone toca, pode ser o Newton. Mas também pode não ser. Confia-me antes de meçares aos verbos com outra pessoa qualquer. Vamos a isto. Então, eu não posso dizer qual é o desafio, porque estraga a piada. Mas é um desafio do ouvinte nosso, o Guilherme Martins. Vamos ouvir. Fechadoras em pilotagem? É aí das chaves. Sim, sim, correto. É o seguinte, vocês abrem fechadoras, certo? Abrimos, abrimos. Abrem assim todo o tipo fechadoras, certo? Sim, de repente. O que é que se passa? Tenta-me explicar que eu vou ver se eu consigo lhe ajudar. Eu precisava, vocês me abrissem aqui uma porta. E qual é a zona, a localidade? É aqui, costóias. Em Corroias? Custóias. Consegue-me dizer o código postal? É costóias, costóias. Pronto. É como quem vem. Vocês veem logo isto, que isto é grande, não é? Estamos cá todos. É, ok. Eu consigo enviar um técnico aí dentro de trinta minutos. Não, não era preciso agora. Eu até preferia que fosse à noite. À noite a que horas? À noite, sei lá, a partir da meia-noite, para aí, que é quando isto está mais calmo. Que isto aqui em Custóias agora vai haver vistoria, está a ver? Então, fazemos o seguinte. Então, passam agora a uma vistoria e só depois, mais logo, é que dá para fazer isto. Mas isto está trancado? Está trancado, sim. Pois, mas isto está trancado. Nós não podemos fazer a vintura sem a presença da polícia. Diga. Nós não fazemos a vintura sem a presença da polícia. Bom, mas polícia é o que mais é que há. Não podem ver, não é? Não podem ver porque levam ao mal. Levam ao mal a pessoa para acerrar a porta. Para se pirar. Isso é o quê? Um centro comercial? O que é? Isto aqui? Não, é um estabelecimento. É um estabelecimento. Ah, um estabelecimento? É, por isso não. É onde puseram. Já estive na solitária, aí era impossível. Agora vim para aqui. É aqui em Custóias. Então, mas assim, quando o senhor estiver, só entre em contato conosco. O senhor quer deixar já agendado? Eu prefiro deixar já agendado, que é para combinarmos isto, está a ver? Porque a partir da meia-noite, eles vão, acalmam-se, metem-se ali na casa dos guardas, estão ali, a ver televisão, não sei o quê. E fazíamos isto a partir da meia-noite. Então, qual é a morada? A morada é a de Custóias. Isto é aquela de Custóias, que eu estou aqui, apanhei 4 anos. Pá, mas já me estou a passar, vocês têm que me abrir isto, pá, aqui estou a me achar isto. Estou a seca. Vocês me abrissem ali a porta, piravam daqui. Eu juro que eu não estou percebendo, isto é o nome, pode só letrar para mim? Custóias. Custóias. Sim. Custóias. Eu estou na aula C. Aula C, primeiro andar. Estou aqui, dos pequenos furtos e essas coisas, estou aqui com esta malta. Olha, então faz assim. Eu juro que eu não estou conseguindo identificar isto. Custóias. É muito conhecido. Ah, volta como chegar de Lisboa à Custóias. Sim. Estância entre os lugares. Estive em Pinha da Cruz antes, agora estou aqui em Custóias. Eu, por acaso, até prefiro aqui, mas se vocês me conseguissem abrir isto, era mesmo espetacular. Tenho uma cena combinada para o fim de semana. E o Cajó. E o Cajó, vamos os dois. Agora vocês têm que mandar a porta abaixo, não é? Não, mas temos técnico disponível. Tem técnico disponível. 24 horas, não é? Sim, 24 horas. Pois, pois. Era isto que me dava. Então faz assim. Pedir o telefone ali ao Cajó e pronto, liguei para vocês. É, ok. Qual é o contacto, então? Já chegou. Portanto, o contacto é o 9-3. 9-3. Pode repetir, por favor. 9-3. Pronto, se você quer assinar para a meia-noite, é isso? É, é depois da meia-noite, que é quando os guardas vão ali para dentro, para a sala deles. E vocês vêm aqui? Vocês vêm a pé ou vêm de carro? Não, então vocês vêm de Benfica a pé, não. Então vá, venham, olha, e venham devagar, está bem? Não façam assim muito barulho, muito estrelho. O que é para ver se a gente não é coisa. Mas não está bem. Fica-se andado para zero horas, está bem? Para as zero horas, está bem. Eles fazem isso como? Fazem barulho a abrir isto, não? Certeza, se for furar, vai fazer, vai fazer um bocado de barulho. Depois temos que ver. Eu depois também vejo com eles, vejo com eles, como é que eles fazem isto. Está bem, eu peço, sim, sim. Para eles não coisam, está bem? Não está. Obrigadinho, menina, por me ajudar, que isto já estava a ficar doido de estar aqui fechado. Está a ver? Pá, tchau também, vem o guarda. Tchau, depois falamos. Liga-me, liga-me. Não sabes se foram a salvar o Cajó e o Amigo? É o mais certo, espero que sim. Agora tinha o meu amigo, à meia-noite andava em um carro, não é que eu lhe desculpe, não é que eu... Pá, muito bom, parabéns dito, um grande telefonema. Muito bom, muito bom. Parabéns ao Guilherme, pá, que me desafia. Ai, 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 valeu-me, Deus. Foram os telefonemas do Amigo. Guilherme e Cajó. Agora é o Anselmo Ralf, em Cinema a Amar. Diz-me, esqueci-me de dizer que dia 25 estou no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria. Vou regressar lá à grande sala. Para ver se vão lá abrir a porta. E se não abrirem a porta, é que vou à Leiria, se dá, não há nada para ninguém. E o Cajó também deve lá estar. É o mais certo. Se tiver conseguido sair, entretanto. Aselmo Ralf. Cuidado, e os guardas, cuidado. RFM, Café da Manhã. Com Nilton, Pedro Fernandes, Mariana Alvim e António Raminhos.